Vamos passar à última declaração política do dia, pelo Sr. Deputado do João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, com as eleições autárquicas de 26 de Setembro, o ciclo político não mudou, mas começou a alterar-se e esse processo é irreversível. Basta ver como os estados maiores dos partidos da geringonça tocaram a rabate e estão há três dias a tentar perceber o que lhes aconteceu. O Bloco ficou tão acerapantado que logo às dez e meia da noite eleitoral veio dizer que o melhor era só falar no dia seguinte. Ainda não tinham rajado maneira de justificar a perda de quase 20% dos votos e de dois terços dos seus vereadores, dos quais já só sobram quatro. Vinte anos depois da sua estreia autárquica, o Bloco de Esquerda quase que volta à estaca zero. O PCP vê-se obrigado pela primeira vez na sua longa história a considerar alterar a estratégia e, quem sabe, a liderança na sequência de resultados eleitorais. Ao inexorável declínio do partido, que já vem de longe, junta-se a perda de mais cinco câmaras, algumas claramente dolorosas, e a evidência de que João Ferreira, que ganha 1.400 votos em Lisboa, é o único comunista que pode segurar eleitorado, paradoxalmente por ser aquele que parece menos comunista. O PS é o mais desorientado de todos. Sabe que ganhou as eleições porque é o partido com mais câmaras e mais mandatos. Mas sabe também que perdeu algo mais importante do que os 250 mil votos que efetivamente perdeu. Desfez-se a perceção que muitos tinham de que era inevitável que o PS continuasse a ganhar eleições enquanto houvesse dinheiro. O dinheiro dos outros, evidentemente. A soberba e a arrogância pagam-se caro em política e não é impunemente que durante semanas se promoveu deliberadamente a confusão entre o PS e o Estado ou se vende o PRR como se o dinheiro que vem da Europa não tivesse que ser pago um dia por todos. A máquina de propaganda do PS levou a um banho de realidade. Os portugueses não engoliram nem a radicalização do discurso, nem as narrativas do PS enquanto partido da libertação que não é, nem partido do crescimento que nunca foi nem será. Portanto, o que estas eleições mostraram no reino da geringonça é de que o PS é punido por abusar do poder que tem e queria perpetuar, seja no Governo Central, seja na freguesia de arroios, enquanto o Bloco e o PCP vive um destino inevitável das moletas políticas, mirar até desaparecerem, a menos que saltem fora a tempo, que é exatamente o que está a causar o tal desassossego nos Estados Maiores. Só que esta desorientação à esquerda não tem um contraponto claro no espaço não socialista. As coligações PSD-CDS têm vitórias importantes em câmaras emblemáticas, a começar por Lisboa, mas não sobem votação. Nesse espaço político são os novos partidos que crescem, mas com estratégias muito diferentes. O Chega tem uma boa estreia autárquica, aparece a cantar vitória, mas não consegue esconder, ficou muito aquém daquilo que com o espelho a fato habitual tinha anunciado. Não é a terceira força política em Portugal e só conseguiu 40% dos votos que tinha nas presidenciais, apesar de ser apresentado a municípios com cerca de 90% do eleitorado. Promete muito, bate forte no peito, mas tudo espremido, fica muito pouco e pressente-se o balão a esvaziar. Já a Iniciativa Liberal tem uma estratégia oposta. Privilegiou a qualidade das candidaturas e não a quantidade das candidaturas. Optou pelo crescimento sustentado, atraindo eleitores que entendem e abraçam as ideias liberais e que, por isso, são uma base sólida de crescimento. A Iniciativa Liberal definiu objetivos autárquicos que atingiu com sucesso, mas não é por isso que nos vêem bigos dos pés a clavar vitória. Dissemos que queríamos ter uma estreia autárquica melhor que o tinham feito o Bloco de Esquerda em 2001 e o PAN em 2013 nas suas primeiras eleições locais. Conseguimos. Superámos esses partidos em número de votos e em número de mandatos. Dissemos que queríamos manter as ideias liberais na agenda política, agora com incidência mais local. Conseguimos. Um pouco por todo o país, em que apresentámos candidaturas, estiveram-se a discutir propostas liberais para mobilizar a vontade e energia das pessoas em cada município. Propostas como a devolução integral do ERS aos munícipes, a transferência das autarquias na sua relação com os munícipes, a eliminação de taxas e taxinhas, o papel da iniciativa privada e da concorrência na resolução de problemas, como os transportes ou habitações, estiveram sempre nessas agendas. Dissemos que era importante ter liberais a mostrar que o liberalismo funciona também a nível autárquico. Conseguimos. Serão, a partir de agora, 90 os autarcas liberais a defender estas ideias e a fazer escrutínio em autarquias por todo o país, desde o país mais rural ao país mais urbano. E sobretudo trouxemos para a atividade política novos atores, muitos dos que já não acreditavam nas virtudes da participação cívica e política. 90% dos mais de 3 mil portugueses que integraram as nossas listas não tinham experiência política prévia, a maior parte deles jovens cheios de talento e de vontade de fazer algo pelo seu país. Isto é verdade para os que estavam na lista, mas também é verdade para os que votaram em nós. E por isso dizemos, nesta altura em que recordo, dizemos que o ciclo político não mudou, mas começou a mudar, que o tempo está do nosso lado e que o futuro é liberal. A iniciativa liberal tem a grande vantagem de saber e poder demonstrá-lo que as ideias que defende funcionam e que isso irá ser evidente para um número crescente de portugueses a quem convenceremos um de cada vez. É por isso que assumimos que a tarefa de tornar Portugal um país mais liberal é uma maratona e que não iremos trocar esse designio para o país por ganhos mediáticos ou eleitorais imediatos. Seremos persistentes, seremos coerentes, seremos pacientes e estamos confiantes porque o futuro é liberal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido esclarecimento. O Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do PS, por favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, a iniciativa liberal vem hoje falar-nos de um ciclo político diferente. E o ciclo político, de facto, renovou-se, sem dúvida, nas 308 autarquias do nosso país. Mas o ciclo político tem, de facto, algumas semelhanças com o anterior. Desde logo, uma maioria de câmaras e de freguesias governadas pelo Partido Socialista. E depois, um liberalismo que, debaixo da pele de cordeiro, o que é que demonstraram os seus candidatos autárquicos? Ora, ideias de mais Estado, ora, ideias de mais preconceito e mais discriminação. E perante a tentativa de nacionalizarem alguns resultados autárquicos locais, não vale a pena virmos para aqui, às terças e quintas, dizer que o país é mais do que Lisboa e depois, às segundas, às quartas e às sextas-feiras, dizer que o resultado de Lisboa é o que interessa e o que Lisboa é o que interessa e o resto é paisagem. Não, Sr. Deputado, não há municípios de primeira e municípios de segunda. Todos os municípios tiveram eleições e todos os autárquicos interessam e são chamados hoje a cumprir a sua tarefa de emancipar os jovens, combater as alterações climáticas e disputar o PRF. Mas, Sr. Deputado, os outros portugueses conhecem bem o novo ciclo que o Sr. Deputado quer inaugurar. É que a narrativa de libertar o país do socialismo soa um bocadinho estranho a um país que, desde 2015, anda a libertar de um ciclo liberal de empobrecimento que foi verdadeiramente devastador para muitos. E os portugueses não esquecem, não nos esquecemos da liberalização dos despedimentos e da precariedade. Não nos esquecemos das privatizações ao desbarato, dos cortes nas escolas, no Serviço Nacional de Saúde, no Estado Social, empurrando milhares para a pobreza. Mas sabe, Sr. Deputado, se estamos num novo ciclo é mesmo porque hoje os portugueses sabem a diferença entre o seu ciclo e o nosso ciclo político. É quando seguimos a sua receita do liberalismo, o desempenho na crise disparou para 18% e o rendimento dos portugueses caiu 10%. Crescemos menos do que a Europa e não conseguimos reduzir o déficit. No nosso ciclo atingimos o equilíbrio orçamental, convergimos pela primeira vez neste século e, nesta pandemia, um governo comprometido com a solidariedade fez com que, na pior crise de sempre, com uma queda de 8% do PIB, o rendimento tivesse apenas caído em 0,7%. Por isso, Sr. Presidente, fica claro que uma certa direita nunca conseguiu ultrapassar a batalha que perdeu em 2015 e quer agora forçar um novo ciclo político que não conseguiram fazer para vencer nas urnas. É uma estranha forma de liberalismo, Sr. Presidente. Não acha, Sr. Deputado? Tem a palavra o Sr. Deputado João Petrino Figueiredo para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Miguel Costa Marques, eu vou-lhe dizer o que é que acho. Acho que o Sr. Deputado devia escrever as perguntas depois de ouvir o que as pessoas disseram dentro da tribuna. Porque eu não falei de novo ciclo, disse exatamente que não havia ainda. Eu não falei de Lisboa. Eu não falei de Lisboa. E se tivesse falado do ciclo de liberalismo que entre 2011 e 2015 o Sr. disse que estivemos em Portugal, lembra-lhe-lhe-a que só tivemos intervenção externa porque foi um governo do Partido Socialista que arruinou as finanças públicas, foi um governo do Partido Socialista que assinou o Morando de Entendimento e no meu livro e no livro da Iniciativa Liberal enormes aumentos de impostos não cabem. Não cabem na nossa cartilha. Portanto, com muita amizade lhe digo, Sr. Deputado, é melhor largar os apontamentos escritos antes das intervenções e responder àquilo que eu disse dali. E aquilo que eu disse dali, Sr. Deputado, é muito simples. O PS ficou atarantado. Não só porque não esperava perder Lisboa, e o país não é só Lisboa e estamos 100% de acordo, mas como não sabe exatamente porque é que perdeu em outras câmaras do país e porque é que perdeu 250 mil votos. Essa é que há a ser a apontação e a desorientação do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, chegamos assim ao final das declarações políticas. Agenda de hoje. Tchau. Tchau.